Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Última da primeira fase, eu quero a mesma vibe, quero geral Go, 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 go Mexicano maloca, eu pulei o muro do Trump, o que vocês querem ver? Sanker! Mexicano maloca, eu pulei o muro do Trump, o que vocês querem ver? Sanker! Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Esse cara é o tropeu fazendo rap, sinceramente mandando punchline e aqui tome Quem já jogou CS, esse cara é trofeu, é falso reto terrorista, drop the bomb Não, na verdade eu vou te quebrar, sabe que rima eu tenho pra mostrar Até porque você é freguês, é drift de monza porque eu sou 1.6 Ah, já que é CS, então pare, a gente é raiz, CS, go, ele free fire Te bato, só pra começar, cê sabe que a rima é tapa, eu sou um herói sem capa A do drop the bomb eu já vi fazer igual, mas o pig pulando cê fala fire em narral Pro, favor, não sou a chameira, luta, sinceramente fogo até na atmosfera Não, nessa fita não acuse, olha o tamanho dessa bomba, é difícil chegar a defuse Aê, sinceramente, enquanto eu faço o pensado, cê sabe que é mais potente Olha o tamanho da bomba realmente, seu cuzão, quanto maior é maior a explosão Fita, isso que é rima é pistole de preto pra aumentar as autoestimas Se pular é falar isso, não, vou te falar, se ele pular não vai dizer Porra, o palco vai quebrar, caralho Só pra começar cê não pega, e não é quebuão, vire e te gasta e cê arrega Malandro, eu já quebrei o palco e você nem viu, cê quebrou o palco, o que que eu faço com você Ih, a bomba explodiu, foi desarmar e no fim das contas o terrorista vai fuder Yeah Vamos lá, família Com vocês, com vocês, com vocês Barulho pra Johnzinho e Vini Dro Baby e Mike Escolhe E grita Johnzinho e Vini Dropei Big Mike Dropei Big Mike, certo, 1 a 0, termino, começa, vai que vai E aí, licença pra chegar, batalha da aldeia, trio que agora tá na casa, certo? Todo mundo com a mão pra cima, ei Sem maldade, todo mundo com a mão pra cima Uou, 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 uou Você fala que pulou o muro do Trump É batalha, isso é roda punk Na verdade que é sem brincadeira Você pula o muro e a gente quebra a barreira Ele tinha falado sobre bomba, bomba Só que nessa rima manda eu vou matar, matar Quer falar de bomba no improvisado? No caso meu sou bomba pet 100% atualizado 100% atualizado, essa aí eu já ouvi 100% decorado Só daqui, porque sinceramente Improvisa pra CMC Ele fala que é bomba, vai tomar na lomba Sinceramente mano, essa não destaca Ele fala que a bomba vai explodir Você acha que você não vai morrer com esse sangue de barata? Na verdade que fala bomba pet Só que nessa rima já chega, já dá um squirt Na verdade agora esses caras eu vou quebrar Drop a big mic, já é ruim de aturar Rui de aturar, você quer falar de bomba pet Só que rima do agora, você sabe você é moleque Essa que é a diferença com os fiéis Não fico pagando palmas famosas Porque eu corro com meus pés Não existe bomba E não tem sangue de barata O combate é mortal Isso é sangue de baraca Tá vendo só, cê é o mais fraco E mano aqui cê não passa de um incensado Ele quer falar de futebol Na hora de improvisar Só ganha falando dos outros É fi 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 fa 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 Sinceramente, cê sabe eu já ganhei Quando eu faço perto Tu sabe essa base E eu dominei Cadê as palmas rapaziada? E aí Bob Cê deram? Cê que manda Sai né Sai chato Cê começa Cê termina Terceiro rod na casa rapaziada Big mic drop aí começa Cê começa Cadê a mão? Cadê? Cadê? Cadê a mão? Cadê? Oh 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 Não é isso aí não pô Levanta a mão aí geral Nessa porra Rapidão, rapidão Geral, 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 geral Chegou a época de pipa Então estica o estirante O que vocês querem ver? Sangue Chegou a época de pipa Então estica o estirante O que vocês querem ver? Sangue Oh 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 A dupla dos kikiki contra os ratatá A dupla que só fala e a dupla que vai bombar Vem falar que a gente é FG e Fafafá Vocês dois é piada, então é de Didi É de Didi, rala rala, mano vacilão Então igual Didi cê vai conhecer se no céu tem pão Valeu, porque hoje mano cê vai morrer Não adianta que eu faça o freestyle e agora vai descer Realmente é o Didi e eu já mato os cuzões Sei agora, eu mato os trapalhões Truta, sabe que isso que é rima Com certeza que eu mantenho autoestima Só que nessa fita eu vou até o fim Eu sou Deus, o terror, não sou o Didi, eu sou o Din Din Sinceramente, eu vou te passando Enquanto eu faço verso louco, sabe que eu tô te matando Você é Deus, mas eu cheguei primeiro Cê é Din Din Din, deusinho corrompido por dinheiro É, tá vendo só? Isso não se enlombra Essa catedral, a divindade é quem te compra Pode pá, a rima aqui é muito amor Cê sabe, mano, que eu faço a rima que é sem rancor Porque eu faço farsa e o freestyle que é cultório Esses MC não é de verdade, porque eles são o Ator Na verdade, ele fala até de Odin Com certeza agora é o caos e o seu fim É o Fábio Braza, a rima já espanta Caneta é pesada que nem o Tyler Banca Cê já ouviu o Diva? A rima é certa O dinheiro não corrompe, só deixa as portas abertas Aê! Sinceramente, quando eu faço freestyle Eu te voto que eu sou muito mais potente Barulho pra batalha, farinha! Barulho pra batalha, farinha! Mais uma vez Dropa e Big Mike Joãozinho e Werner Big Mike dropa, próximo afalto, ins Carlos Palmas pro Joãozinho e pro Werner quebrada! Obrigado.